Opa galera, aqui é o André, sejam bem-vindos a mais um vídeo do desafio da casa protegida Gente, 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 estamos aqui no Exito, no desertão aqui E eu estou juntamente com o André, fala aí André Vem Galera, antes de começar o vídeo, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal Clica aí em se inscrever, tá lá embaixo E também deixa aquele likezão, não dá as contas demais com o apoio de vocês, tá? Muito apoio, apoio dos nudes, tá bom? Conte mais com o apoio de vocês, então bora lá André, André Você sabia que vai ter um tsunami gigantesco vindo pra cá? Nossa, tsunami aqui, não é deserto ainda? Sim, no Egito, tsunami Nossa, não estou sabendo, não, me pegou de surpresa agora, porque sem fala É meio estranho, né, meio estranho, mas vai acontecer um tsunami aqui, só que é um tsunami diferente Nossa, então vamos... Vamos proteger, vamos criar nossas barreiras Sim, vai ser um tsunami tóxico e ainda com cobras venenosas Tudo bem, né? Tsunami tóxico com cobras venenosas e ainda no deserto Certo? Ó, aqui vai ser a área onde eu vou fazer a minha base, tá? Essa aqui vai ser a minha área Essa aqui é a minha E essa é a sua área, você vai fazer a sua base totalmente de gravel E eu vou fazer totalmente de sand, de areia, tá? Então, qual vai ser a base melhor? A mais protegida de sand ou de gravel? Vai ser novidade aqui, galera Ó, são seis minutos pra cada Peguei aqui a minha sand, pode quebrar ali Se prepara, lembra que você vai ter que também enfeitar a sua base Pra ficar legalzinho, hein? Lembra que a gente vai ficar lá por um bom tempo, é tipo dilúvio Em três, dois, um, valendo! Uhul! Seis minutos, seis minutos pra fazer essa base Ixi, tava pensando em fazer um negócio aqui Não sei se vai ser muito bom, hein? Hum, um, dois, três, quatro, cinco Deixa eu ver aqui Um, dois, três, quatro, cinco Beleza, 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 beleza Pra cá E, André? Já tá com as ideias na sua cabeça? Já O que vai fazer? Tem Eu tô aqui, mas tô achando que tá muito pequeno aqui, hein? Vou aumentar mais um aqui Mais outro Mais outro Mais outro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ué, ué, ué Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ué, pera aí Sete? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Não, tá certo, tá certo Vou fazer isso aqui pra cá, porque senão vai dar problemas Nossa, mas a minha base vai ficar muito pequena Vou aumentar mais um, uns dois pra cá Ixi, tem que ir rápido, hein? Senão não vou conseguir Um, um, dois Ixi, eu tô muito perto da linha finale A linha finale A linha finale Isto E eu Tampo pra cá Será que tanto que eu consegui? Será que eu fiz certo? Eu fiz certo? Eu não fiz certo? Como é que tá ainda aí, André? Tá indo bem Tá indo bem Muito bem, hein? Muito bem Eu tô enrolando aqui com a minha criação Não, tem que colocar aqui Galera, imagina aqui O que que eu tô querendo fazer nesse lugar? Eu quero colocar isso daqui pra cá Lembrando que a gente vai ter que construir com cedo E a areia, ela cai, certo? Então, olha o que que eu tô inventando aqui Mas, como eu tô dizendo A minha casa vai ser bem pequena Porque como é que Como é que eu vou colocar aqui Toda a senha de tudo Pra ficar bonitinho, né, galera? Uhum O que que você tá fazendo aí, André? Uma cobrinha Uma cobra levando da serpente que eu falei? Sim Hum, saquei Eu acho que eu vou fazer um negócio mais alto Porque aí realmente vai dar certo aqui Tinha que ter feito ali embaixo Ó, temos três minutos Pra encerrar a casa Vou quebrar isso aqui pra gente conseguir Senão não vai dar certo, gente Como é que a minha casa vai ficar tão pequena assim? Fecha aqui E adivinha o que eu tô fazendo? Não sei Olha aqui Ah, uma pirâmide? Uma pirâmide, a gente tá onde? Ah, tá no deserto, é verdade Aham Boa criatividade, gostou? Sim Ó, vou colocar isso aqui, gente E bora colocar essa areia pra cá Base super protegida Só falta outras coisas aqui Tipo Ai, caiu, caiu, caiu Vou colocar aqui O que eu tava querendo dizer É... Ai, que que eu fugia da mente? Só falta aqui uma coisa O que que seria? Ah, janela? Janela Janela? Não, pô Pior que também precisa, hein Como é que eu vou colocar a janela aqui? Se eu quebrar aqui Não vai ser muito legal Se eu tirar ali Não vai ser muito legal Aí, ó Quebrei aqui Não foi muito bom E agora? Como é que eu faço uma janela nesse lugar? Só se eu deixar desse jeito aqui Pior que Como é que eu vou fazer? Já sei Trap door Será que funciona? Uhul Assou demais Só que a pirâmide ficou meio estranha aqui Lembrando que tem que ser totalmente aí de... De areia Acho que eu vou deixar desse jeito aqui Vou quebrar isso aqui Vou colocar uma trap door aqui É que a minha ideia é colocar isso aqui, galera Aí, ó Tipo assim Pronto A minha pirâmide ficou completa agora Trap door Trap door Se eu tirar isso aqui Ele vai cair, tá vendo? Ó Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Pra finalizar aqui Agora falta só enfeitar aqui dentro Preciso de uma cama Hummm Uma cama bem legal Uma cama legal Vou pegar essa cama aqui Que ela é... Ela é tipo Uma cama encardida, sabe? André, fala comigo Tô concentrado aqui Perdi Perdi a noção Perdi a noção que eu tava fazendo aqui Faz aí Corre aí Corre, corre, corre Já que eu vou ficar aqui Lógico que eu preciso de uma geladeira Só que desse lugar é tão pequeno Vou precisar de uma geladeira pequena Eu vou pegar umas comidas Deixa eu ver Umas comidas boas Pão Uhum No deserto tem pão? Não Não tem pão? Tem peixe? Tem carne assada? Tem melancia? Tem Tá, tá aqui Eita 57 segundos Vou deixar o pão pra cá Beleza E agora eu vou colocar Uma mesa aqui Porque eu preciso ficar informada do mundo Eu sempre tenho que ter Minha mesa aqui Share Preciso de uma cadeira Pra colocar o meu notebook Aqui no deserto tem Tem wi-fi? Não No deserto não tem wi-fi Mas aqui ó Aqui é não Daqui tem wi-fi Eu tenho notebook aqui Bonitinho Vou precisar aqui de uma música Vou colocar aqui um negócio de música Isto Coloco um outro aqui E também Esse Aquário Maravilhoso Deixa eu ver Isso aqui é um aquário? Não Isso aqui é um aquário Ai, ai, ai Ó Dez segundos Dez Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pê, 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 pê Apitou, acabou Acabou Você fez a porta da sua entrada aí? Fiz Que que é isso? Agora que você fez? Ah, segredo Ah, agora eu tenho que ver Tá preparado pra ver a minha casa? Eu vou te mostrar primeiro a minha casa Vem cá Eu fiz Lógico, você viu Uma pirâmide No meio do deserto Pra se proteger Imagina que Uma coisa eu digo pra vocês Tem uma musiquinha Que fala Não, não Construa sua casa na areia Não, não Construa na beira do mar Mesmo que pareça chique É impossível Que ela fique A tempestade Vai a derrubar Então Vocês já imaginam O que vai acontecer Vem cá Vem cá Pra você ver Minha casa Vem aqui Ó Aqui eu coloquei minha cama Pra vir dormir Tá aqui Meu notebook Meu aquário Pra ver os peixes Enquanto eu estou sendo inundada Lá pra lá E aqui ó Tem o local onde eu vou ver O meu tsunami Tá vendo ali ó Minha janela ali E aqui Eu subo na minha cama Pra poder enxergar E aí Será que agora Eu vou poder sair Vou jogar um pássaro aqui Igual na arca de noé Pra ver Agora me mostra a sua casa Vai Me apresente Não a mim Só a mim Mas a todo mundo Minha casa eu gosto de dormir na areia Já que eu moro no deserto Então Eu vou dormir na areia Eu durmo aqui Nesse pentinho Não entra areia Você vai dormir no chão? Claro A areia macia Eu adoro dormir Olha aqui ó Sabe o que é isso aqui? A areia movadiça Vai dormir na água aí ó Vai dormir na água Nesse lugar Bom Agora é o grande momento galera Vamos colocar o tsunami Tsunami já prepara aqui Com as snake As cobras Pega aqui cobra Pra você jogar no chão Porque aqui Vai ser Tsunami tóxico Pera aí Eu já tava pegando Tsunami errado hein Pera aí Aqui galera Esse daqui Tsunami tóxico Hein Tóxico E ainda com Um monte De Snake Cobra Cobra isso Eu tô com o inglês na cabeça Galera Agora vai ser muito mais rápido Se prepara aí Se prepara Já vai pra sua base Porque aqui vai ser bem Bem mais rápido Já vou tacar aqui Um monte de cobra Aqui Que deserto Cobra Tá sem tudo a ver Coloca Quem tem o mod zero ali Vou tacar a cobra aqui Cobra aqui Nessa base Será que ele vai sobreviver Com muita cobra Na base dele Eu taquei cobra Nessa base Tá Vai tacar na minha base Também Cadê Vou colocar aqui Um pouquinho na minha base Ih tem até zumbi Também Vai logo Vai logo Que tem zumbi Também Eu vou entrar aqui Dentro da minha base Ai 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 Quem morde zero Quem morde zero Será que eu vou viver aqui galera Ixi Eu vou morrer aqui Tô morrendo de fome Por causa Porque eu demorei Vim pra cá A água tóxica Tá vindo Eu já tô levando dano Tá ali Tsunami Gente Tá ali Tá ali Eu vou conseguir sobreviver Se você tá ali de boa Aí Nessa base Sim Cadê as cobras Só sei que é cobra Mas zumbi Né Não é só cobra Cadê Nossa Que que é isso Inundou tudo Se eu quebrar ali Eu não vou poder ver Cadê Agora que você colocou Uma sobrevivência Né Tava lagado aqui Tava lagado Não tem como Ai Porque o tsunami Vem pra cá galera É muito lagado Isso daqui Tem que colocar mais memória Rã aí Olha isso gente Eu posso ficar tranquila Eu posso vir aqui No meu notebookzinho Acessar a internet De boa Enquanto isso Vocês podem ver Que dominou Geralzão ali fora Eu posso me alimentar Já que eu tô com fome Né Eu tinha esquecido Eu posso comer aqui Ó Eu tenho comida Pra me alimentar Pra sobreviver Porque eu Já que eu Eu levei Toxina em mim Ixi Eu vou ficar com fome Por sete minutos É muito tempo hein Como é que tá aí De boa Tô morrendo aqui Fiquei com veneno Do tsunami Tá Agora game mod 1 Eu vou entrar Na sua base Só pra ver Olha isso aqui galera Que que é isso A base dele Vamos ver Vamos ver se deu certo Ah mas Olha aqui Olha aqui Isso aqui A porta Mal vem pra cá Não Eu já sei quem ganhou Galera Volta aí Quem ganhou Já sei até quem ganhou Que eu aprendi no minecraft Ah não Mas na realidade Pra pensar Na realidade Isso aí já era O zumbi morreu A sua base é tão tóxica Que até o zumbi morre Né Mas eu não fui invadido Pelo tsunami Então eu ganhei Não Aqui ó Sabe o que é Isso aqui é o bug Lógico que eu venço Porque Porque eu sou a dona Desse vídeo Eu sou a dona Desse vídeo Eu vou vencer Olha lá O bicho tá morrendo Ali na sua base Na minha base Ninguém chegou perto Ninguém chegou perto Quem quer entrar Numa pirâmide Que tem um monte De labirinto secreto Pode morrer ali dentro Ah Mas eu ganhei E as cobras As cobras Acho que morreram Porque sei lá As cobras sumiram daqui Tô até colocando um monte de cobra Não As cobras transformam em zumbi Não O zumbi veio Por causa da toxina Bom galera Olha Depois que eu Qual que é F5 Pra você ver F5 F5 Eu consigo ver É porque as cobras Não vivem aqui na toxina As cobras morrem Na toxina Galera Eu ganhei Pelo bug da porta Eu ganhei Eu ganhei Eu tenho porta normal Eu fiz teto Galera Volta aí Fala aí Quem que venceu Eu mesmo de verdade Eu ganhei Mas muito obrigado A todo mundo que chegou até aqui Deixa aquele likezão Nandástico Maravilhoso Pra apoiar o canal Compartilhe o vídeo Com seus amiguinhos Se você não for inscrito no canal Se inscreva Clicando no avatar A esquerda E também assista Os outros vídeos abaixo Um grande abraço Isso Tá na descrição do vídeo Um grande abraço E Fui